E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vim compartilhar com vocês a minha escolha para o quinto herói 6 estrelas Rank 5. Como vocês podem ver, vai ser um campeão científico. E eu tenho aí Rank 4, o Abominável, até o Tocha Humana. E minha primeira opção para subir para Rank 5 é este Abominável Imortal. Ele é um ótimo atacante, tanque, né? Causa muito dano de veneno. Também serve como defensor, né? Se o oponente não tiver resposta para veneno, ele é muito chato. Mas desta vez eu não vou subi-lo para Rank 5. E minha próxima opção aí é o Escorpião. Ele é um ótimo campeão para atacar, né? Mata muito rápido com ferrões. E também serve como defensor, né? Com as suas esquivas. Mas desta vez não vou subi-lo. Minha próxima opção aí que eu tenho é este Hulk Vermelho. O Hulkão da Massa. Muito útil, né? Faz muitas lutas aí em nós diferentes com suas imunidades. É um ótimo atacante e tanque, né? Resiste muito. Mas desta vez eu não vou subi-lo. E a minha última opção aí é o Tocha Humana. Ele mesmo. O Derretedor de Místicos. O bicho aí é brabo. E vai ser ele mesmo. Já fui avisado que vou utilizá-lo muito no ataque de guerra. Então vou subir aí Rank 5 para bater mais, né? E resistir mais. Sem falar que ele é um ótimo atacante das missões normais. E principalmente no campo de batalha. Ele faz estrago quando não banem ele, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para compartilhar a minha escolha. E em breve vai ter lutas com o Tocha. Aguardem. Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!